Rodrigues, chegou um telegrama pra você do TC Bamerindos, dizendo que o seu plano foi sorteado. É, compareça à agência, retirar, freme e dinheiro. Salve a... TC Bamerindos, seu dinheiro rende todo mês. E você concorre a milhões toda semana. TC Bamerindos. Porque você tem a obrigação de ser feliz.